Eu acabei de voltar de uma corrida. Eu gosto de fazer sempre de manhã, pra aproveitar e pegar uma vitamina D, porque o dia tá lindo hoje. Vou compartilhar aqui a imagem do céu, de como que está o dia hoje. O versículo que apareceu foi pra buscar com todo o coração o Senhor. E era isso que eu tava tentando fazer nesses meus últimos dias. Porque eu tenho o hábito já de ler a Bíblia todos os dias, de fazer oração todos os dias. Mas eu comecei a sentir algo como um desejo de querer buscar mais o Senhor, de buscar o Espírito Santo, de entender mais aquilo. Como aconteceu isso um tempo atrás, quando eu queria buscar a sabedoria. E tem momentos da nossa vida que parece que surge uma paixão dentro de nós, de buscar a Deus, de entender este amor de Deus. Logo após a corrida que eu fiz, eu sentei aqui no quintal de casa e minha cachorra ficou do meu lado. O tempo todo sentada ali, eu fiquei com a mão fazendo um carinho nela. E observando o céu, as árvores, o vento, o balançar das árvores com o vento. E me veio uma intuição, uma ideia na cabeça. Na verdade, não foi uma ideia, foi uma intuição de que me deu vontade de compartilhar aqui. Eu acredito muito que quando nós paramos, quando nós deixamos o Senhor agir na nossa vida, Ele age. E aí aparecem essas intuições, essas ideias, esses insights. Eu estava me questionando sobre as conquistas, sobre o que aconteceu na minha vida durante esses últimos anos. E eu comecei a analisar que eu tive bastante conquistas. Mas é como se eu sentisse a mesma, não internamente. Porque foram, os últimos três anos foram pra mim, os melhores da minha vida em relação à espiritualidade, a me conectar com Deus. Porque foi após a pandemia que eu comecei a ter esse relacionamento diário com Deus. Pra mim foi muito bom, só que ao mesmo tempo, o meu progresso profissional, talvez, financeiro, parece que está subindo devagarzinho. E não está como antes acontecia, grandes impactos, grandes conquistas aconteciam. E eu comecei a analisar por que aquilo estava parado. Eu estava me sentindo estagnada. Era como um sentimento de mudança dentro de mim. Eu queria que acontecesse algo diferente. E aí eu percebi que eu comecei a buscar no externo. Eu comecei a fazer mais coisas. Eu comecei a estudar mais. A fazer mais curso. A ir mais pra igreja. Eu estava indo três vezes por semana. Comecei a fazer muitas coisas. E quando eu vi, eu estava com a minha agenda super ocupada. Foi aí que eu comecei a me preocupar. Porque eu não quero isso. Eu quero ter meus momentos com Deus. Meu momento de paz pra refletir. De não fazer nada. Mas ao mesmo tempo, deixar para Deus agir na nossa vida. Foi o que eu fiz agora. Eu sentei por uma hora depois de correr. E eu fiquei observando a natureza. E Deus me deu uma intuição. Que eu quero compartilhar aqui com você. Coincidentemente, é uma resposta disso que eu estava refletindo. Sobre essa estagnação. A estagnação que muitas pessoas enfrentam. Que elas sentem que precisam de alguma mudança. De algo exterior, talvez, pra mudar. Que aí vem aquelas questões. Se eu tivesse uma casa nova, eu seria mais feliz. Se eu tivesse um relacionamento, eu estaria mais feliz. Se eu ganhar na Mega Sena. Se eu casar. Se eu conseguir realizar tal sonho, eu vou ser mais feliz. Este externo. E a gente já começa a entrar neste ciclo. Que causa a estagnação. Porque a gente esquece do nosso interior. E quando a gente começa a olhar para o nosso interior. Tudo volta a fluir. A intuição que eu tive. Foi quando eu estava observando uma árvore aqui do meu jardim. Esta árvore já existe há muitos anos. Eu acredito que já existia até antes de eu lancer. Eu vou até perguntar isso para os meus pais. Mas esta árvore já existia há muitos anos. E nem sempre ela teve flores. E nem sempre ela estava colorida. Observando esta árvore, ela começou a dar algumas flores vermelhas. Eu não sei que tipo de flor é aquela. Mas está muito bonito. E ela está começando a florescer. Mas nem sempre ela foi assim. Porém, ela sempre foi uma árvore muito bonita. Robusta, com uma raiz bonita. E sempre resistiu a todas as tempestades. Ventos fortes, chuvas. Ela sempre esteve ali. Como resposta de que não é a estagnação. A árvore está a mesma há muitos anos. Mas ela floresce também. E ela é forte. Ela está ali forte. E no tempo certo, ela floresce. Nem sempre é todos os anos. Mas ela dá o fruto. Temos que saber esperar. Este momento de espera. Este momento de confiar em Deus. Que Ele está cuidando de todos os detalhes. Mesmo se você está sentindo essa estagnação na sua vida. De que parece que nada muda. De que sempre está a mesma coisa. Que passam os anos e você não conseguiu. Aquilo que você tanto queria. Mas você está progredindo. Você percebe que está crescendo de pouquinho em pouquinho. Principalmente no interior. Mas externamente você não percebe grandes mudanças. E aí você sente a sua estagnação. E às vezes tem essa vontade de querer algo mais. De uma mudança na sua vida. Quando nós sentimos essa mudança. Nós precisamos buscar a Deus. Com toda essa paixão que nós temos. E não começar a buscar algo. Buscar ganhar mais dinheiro. Buscar comprar aquele bem material. Não. Nós temos que focar no nosso interior. Em buscar a Deus em primeiro lugar. Se nós buscarmos com todo o coração. Deus vai aparecer. Vai nos responder. Deus está conosco o tempo todo. Mas nós precisamos parar para ouvi-lo. Para sentir a sua voz suave. Como um vento. Uma brisa fresca em um dia de calor. Eu vou mostrar esta árvore para vocês. Como ela é bonita. Comenta aqui se faz sentido o que eu comentei. Se te despertou algo dentro do seu coração. Se aqueceu a tua alma. Ou se trouxe algum insight. Comenta aqui para a gente conversar. É muito importante a sua interação aqui no canal. Porque assim eu percebo que os meus vídeos realmente estão ajudando. Porque senão não faz mais sentido eu gravar vídeos aqui no canal. Eu quero realmente ajudar. Nem que seja pelo menos uma pessoa. E eu estou aqui há tantos anos. Tantos anos com o meu canal no YouTube. Mas eu gosto muito de gravar vídeos aqui. Principalmente quando eu tenho esses momentos. E sinto o amor e a presença de Deus. Eu gosto de compartilhar isso aqui no canal. Mas eu gostaria muito e ficaria muito feliz que você interagisse mais aqui. Que você curtisse este vídeo. Que você comentasse. E se possível compartilhar para alguém que você gosta. Jesus está te dizendo que te ama. Que é para você confiar no processo. Confiar em Deus. Que tudo tem o seu tempo. Que tem o tempo próprio para gerar frutos. Nós precisamos aprender a esperar. E a desfrutar do que nós estamos fazendo neste momento. Eu sou Carol Meyer. Jornalista e escritora. E eu te espero no próximo vídeo.